E já estamos retornando com o terceiro bloco do Doctor Entrevista e hoje nós estamos recebendo o professor de Muay Thai, Coracy Rocha, que veio conversar com a gente, como eu falei no primeiro bloco e no segundo, é o queridinho das academias, porque tem aí muita gente perdendo peso, ganhando resistência física e conhecendo também essa arte milenar, que é tão bacana e que, como eu falei, fez um boom nas academias de arte marcial. E no segundo bloco, a gente terminou o bloco falando sobre quem queria conhecer sua história no Muay Thai. Como é que foi, Coracy, que apareceu o Muay Thai na sua vida? Eu saí do Brasil muito novo, eu saí do Brasil fazendo meus 16 anos, cheguei nos Estados Unidos com 16 anos. Passou uma semana para uma semana e meia, conheci a arte marcial, conheci o jiu-jitsu, começo, né? Comecei no jiu-jitsu primeiro, né? E fui apresentado a esse mestre James, que é o meu mestre, né? O mestre do B52 Muay Thai. O mestre James me ensinou. B52 é uma turma, né? É um time de Muay Thai. É um team fight, né? É uma turma de Muay Thai. Então ele me ensinou, me mostrou, falou que eu tinha a resistência, falou que eu tinha a força de vontade. E com 16 anos eu comecei. Ah, fui até os meus 18 anos com poucos campeonatos, participei de alguns campeonatos norte-americanos, cheguei a finais, né? Não fui consagrado campeão porque por lesões corporais, né? Porque machuca muito, né? E meus 19 pra 20 anos eu parei e percebi que eu podia ajudar. Em vez de estar lutando, eu podia ajudar. E aí fui graduada em instrutor. Entendi. E fui graduada em instrutor. E assim ajudei ele a ensinar. Lá nos Estados Unidos? Exatamente, lá nos Estados Unidos. E a minha carreira toda foi lá, né? Agora eu tô trazendo pra cá o B52 Muay Thai, que é a honra do mestre James Smith, né? Tem quanto tempo que você voltou dos Estados Unidos? Tem dois anos que eu cheguei dos Estados Unidos, né? E desde que você chegou, você tá trabalhando com Muay Thai, ensinando Muay Thai. Exatamente. Eu já trabalhava lá, né? Eu ensinando Muay Thai já temos aí uns cinco anos que eu ensino Muay Thai. Aham. Cinco anos de experiência, mas cinco anos é ensinando. Então já se formam hoje dez anos que eu tenho treinando Muay Thai, né? Persistindo, né? Buscando evoluir, né? E vai ter agora onze anos mais nessa carreira aí. Continuando essa carreira e representando o Muay Thai. E tem uma rotina de treino, né? Tem que ter uma rotina de treino. Tem uma rotina de treino, né? Mesmo que você hoje não participe mais de campeonatos, mas como professor, tem que saber fazer, tem que ter resistência. Manter essa resistência. Manter a resistência, sim. Manter o fôlego, né? Como que é? Como que é a sua rotina? A minha rotina de treino é geralmente às da manhã. São seis horas da manhã, né? Sempre uma rotina de treino de seis horas da manhã às nove. Sempre três horas de treino, né? Com sequenciadas... Nossa, faz três horas? Sempre, né? Todos os dias? Não todos os dias, né? Eu tiro os dias quando eu posso treinar, porque a minha rotina de dar aula é muito. Entendi. Então eu tenho que tirar os finais de semana pra mim dar aula, né? Mas sempre correndo aí dez quilômetros, sempre subindo morro, né? Minha rotina de treino na parte da manhã é muito sequenciada de socos, cotovelo, joelho, chute, né? Os sproles, os famosos sproles. Terríveis sproles. Não são famosos sproles, são os terríveis sproles. São os melhores. Brincadeira, gente. É porque eles são realmente muito puxados, né? Exercícios que a gente tem que ter muito coordenação motora e resistência física. Exatamente. Trabalhar o corpo e a mente ao mesmo tempo, né? E lá na academia também tem uma escada longa em cima, então eu, além de eu fazer os meus treinos, né? Ao ar livre, sozinho, eu percorro essa academia. Eu sobo com elas e desço. Sobo elas fazendo agachamento, desço, volto. E continuo as minhas sequências, corros, entendeu? Então sempre dando aquela corrida. Abdominais é 30 minutos de abdominais, daquele abdominais que amanhã no outro dia não pode nem dobrar. É muito menos rir, né? Nem rir, é. Muito menos rir. Então essa é a sequência que eu busco e busco para os meus alunos também a chegar a essa evolução. E qual, me conta aqui, qual que é o seu objetivo nessa arte? Aliás, antes do seu objetivo, porque você falou que você graduou como professor. Exatamente. Como que é a questão da graduação? Bom, você conhece, você começa como iniciante. Você vai e passa por certas graduações por determinado tempo. Passa a ser intermediário. Sim. Passa a ser avançado. Você, depois do avançado, você é um instrutor. E passa um bom tempo, o mestre vai olhar e vai qualificar você se você ainda continua como instrutor ou se passa a ser um grau mais avançado como professor. Ah, que é o que você chegou. Que é o que eu cheguei. Hoje eu tenho um status de professor pelo B52, que é a Federação Norte-Americana. Entendi. Estou trazendo essa Federação Norte-Americana para o Brasil para a gente tentar formar também lutadores também, porque a gente tem o intuito de formar alguém para representar esse time no Brasil. Entendi. E aí depois não para no professor. E não para no professor. Ainda vem o mestre e depois ainda vem o grão-mestre. E aí para o professor, que é o seu caso, para o mestre, quanto tempo de treinamento você tem que ter? Bom, eu treinando o dia de que eu estou, em novembro ou em dezembro eu devo ir à Tailândia. Passar por um certo treinamento na Tailândia e lá ser consagrado como mestre. Pela Federação do meu mestre, porque o meu mestre, a Federação do meu mestre é da Tailândia também. Entendi. Então não é só norte-americano, somos da Norte-Americana e da Tailândia também. E aí mais um tempo para ser grão-mestre. E mais um tempo para ser grão-mestre, né? Aí mais dedicação, mais persistência, né? Muito treinamento. Muito treinamento. Então por isso que a gente tem que buscar a sair fora, ir para a Tailândia, fazer treinamentos lá, para trazer novos ensinos para o Brasil. Para o Brasil e para os alunos aqui, que são, graças a Deus, estão formando uma equipe muito grande. Verdade. Uma família muito grande. É, isso mesmo. E o seu objetivo no Maitai é esse? É se tornar grão-mestre? O meu objetivo no Maitai é continuar um professor qualificado, dedicado aos alunos, quando for do merecimento ser mestre. E mais um objetivo muito grande, estaremos trazendo o mestre, o meu mestre, em abril, final de abril, para fazer um grande seminário de três dias de seminários, onde vamos levar aí seis horas de treinos por dia. Ah, isso é uma novidade, gente. Para quem está querendo conhecer o Maitai, em abril, então, no fim de abril, né? No finalzinho, vamos fazer o 24, 25 e 26 de abril. Um seminário gigante. Um seminário gigante, um aulão com a participação do mestre e certificado também qualificando os alunos. Pois é, o certificado é esse aqui, que o Coracir já trouxe para a gente mostrar, olha, esse certificado, quem fizer o seminário, participar do seminário, vai também ganhar esse certificado, né? Exatamente. Que é o mestre James Smith, que vem para o Brasil, que é o seu mestre. Exatamente. A pesquisar é só colocar no Google, no YouTube, James Smith ou B52, Muay Thai. Achará ele, achará eu. E a gente estava falando da graduação também, a graduação no Muay Thai é do mesmo jeito da graduação, por exemplo, no Jiu-Jitsu, no Judo? Exatamente, tem as cores, né? Exatamente, né? O Muay Thai que a gente representa, tanto eu como o James Smith, é o Thai Kickboxing. Ele não leva a graduação nos braços, como se diz em Kruang ou Prajede, né? Ah, porque não é uma faixa igual no Judo, né? Não é uma faixa como o Judo, é uma faixa colocada no braço. Entendi. Ali representa as cores, branca, branca com ponta vermelha, azul com ponta azul, azul escuro. Qual que é a sua? Azul escuro. A minha hoje, como status de Kru, que é o professor, é preta. Prajede preta. Ou seja, não é a última, né? Não é a última, mas ainda tem preta e branca, ainda tem preta e branca vermelha, né? Então tem os Grand Mestre ainda acima dela, né? Mas por a gente estar numa origem do Thai Kickboxing, eu não uso a faixa. Entendi. Porque é da nossa geração do Muay Thai, do B52 Muay Thai. De não usar. E qualquer idade pode fazer Muay Thai? Pra terminar? Começamos dos 10 anos adiante. E até quando conseguir? Até quando conseguir. Isso aí. Prajede, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pra explicar um pouquinho sobre essa arte, contar um pouquinho da sua história. Muito obrigado. E quem quiser conhecer e quem quiser fazer também as aulas, aqui em Caratinga tem uma academia que fica... Exatamente. A Espaço Fitness, né? Onde fica a Rua Antônio de Assis, número 70, no bairro Rodoviários, né? A ponta de referência, próximo ao Menino Maluquinho. Isso. É a Rua Atrás da Vox. Não tem erro, não. Exatamente. Treinos de terça, terça de 8 às 10 horas, de 20 às 22 horas e quinta-feira de 20 às 22 horas. Estaremos agora no sábado de 15 às 17 horas. E possivelmente de manhã também, né? Estou estudando no horário de manhã. Exatamente. Estamos trabalhando no horário de manhã também. E pras crianças dos 4 anos até os 10 anos também. Que delícia. Ah, então não é de 10 anos pra frente? É, na aula agora que a gente tá tendo, né? Mas começaremos agora dos 4 anos e também em diante também. Ah, entendi. E em Umbapuranga também que você tem a academia. Umbapuranga também tem, né? Na Esporte Fitness lá também, né? Acentuado bem no centro. Entendi. Ok. Muito obrigada então pela sua participação aqui. Volte sempre quando tiver algum torneio, o próprio seminário mesmo. Traz o James Smith pra gente entrevistar ele aqui também. Com certeza estaremos aí com ele aqui. Vai ser joia. E você que acompanhou essa entrevista com Coracy Rocha, muito obrigada. Continue assistindo a Docton TV, continue assistindo os próximos Docton Entrevista. E a partir da próxima semana eu não estarei com vocês mais aqui no Docton Entrevista. Quem vai apresentar este programa é a Fernanda e ela com certeza vai trazer muitos assuntos interessantes pra você aí de casa. Então até mais! Música 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 Música